Música Quais os efeitos colaterais normais das vacinas? Os efeitos colaterais normais, comuns, esperados e que acontecem com a maior frequência são os eventos locais, então dor local, pode ficar um pouco inchado, avermelhado, pode ficar dolorido, duro, endurecido, são efeitos colaterais normais. E também é comum ter febre. A febre é uma resposta do sistema imunológico. O sistema imunológico foi induzido a uma resposta, então a própria resposta leva a uma elevação da temperatura corporal, que é considerado normal e comum. Coronavírus. A UFG está de olho.